Fala aí galera, eu sou o Tê e nunca é demais dar aquela incrementada no meme, não é meus amigos? E hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês pra falar de uma escola Harry Potter sem Harry Potter. Hoje nós vamos falar de Asamina sem Asamina, pois é. Você tá tendo aí poucos vídeos aqui no canal postado recentemente, né? Eu venho gravando os vídeos lá pro canal de jogos comentados, se você não sabe, dá uma olhada nesse card aqui em cima, que tem um canal dedicado a comentar jogos no DB, por exemplo. Então lá inclusive eu tô postando algumas partidas de Time Wizard, tá? De formatos anteriores ali, mais ou menos 2014, por ali e tal. Então, se você não acompanha, dá uma olhada por lá. Mas enfim, nesse canal aqui não tem muitos vídeos publicados recentemente. Eu confesso que eu tô até um pouco estranho, não tem tantas coisas que eu quero comentar, por isso que os vídeos não saíram. Mas, comentando partidas no DB, eu encontrei uma coisa que eu quero falar sobre, que é justamente a incrementada em um deck. Nós vamos comentar um pouquinho sobre o deck de Memento, mais uma vez. Por que Memento T? Basicamente aqui a parada é a gente falar de uma questão que eu vi o maluco usando, jogando com ela, que é usando as cartas de Azamina no Memento, que particularmente eu achei muito descolado. O que você entende por Azamina? Bom, basicamente nós vamos ter que usar a Sacred, né? Que é essa cartinha aqui. Também vamos ter que usar o Deception e, obviamente, vamos ter que usar o Witch, Seeker, que é algo, por exemplo, que até o Will Bell eventualmente passou a adotar na decklist deles. Porém, não é o caso aqui no Memento. Nós temos já uma decklist um pouco inchada, o espaço de tech não é lá, essas coisas. Mas ainda assim, nós conseguimos sim usar a vertente de Azamina de um jeito peculiar. Se você não tá ligado, meus amigos, então cola aqui, porque o assunto é esse partido. Então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela eu tô mostrando pra vocês a partida onde eu vi isso sendo feito. Quem tá jogando é esse cara ali em cima. Eu acho que eu até tenho que trocar a tela pra vocês... Droga, isso aí foi errado, né? Isso aí eu até tenho que trocar a tela só pra eu poder dar o crédito pro cara que eu vi esse maluco jogando. Esse DL, Razen. Ele tava jogando com um deck de Memento. Essa é uma matchup que o cara tá jogando contra Drytron. E basicamente o Drytron não tem tech na mão, né? Então o Memento tá indo primeiro e ele vai jogar solto. Se você não sabe o que as cartas Mementos fazem, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. Onde basicamente eu apresento o deck de Memento pra você. Já com as cartas da última coleção que lançou aí que tinha suporte pra Memento, né? Que trouxe cartas pra Goblin, por exemplo, que a gente usa assim aqui no deck de Memento. E também o Morcego, que é uma carta nova pro deck de Memento. E ele melhora muitas coisas. O fato do Memento Morcego existir faz com que a gente consiga fazer algumas questões. Então, se você der uma olhada nesse vídeo aqui, caso você ainda não tenha visto, você entendeu como o deck de Memento funciona, né? A gente tenta fazer as jogadas. O deck é complicado em relação a como que você faz as jogadas. Porque tem muita linha diferente pra poder chegar no mesmo lugar. Onde basicamente o nosso objetivo final é passar com o nosso grande Chuchuco aqui. Um monte de 5 mil de ataque. Ele volta do cemitério embaralhando 5 nomes de Memento diferentes, né? Do cemitério pro deck. Aí ele se invoca. E aí, basicamente, o que o deck coloca no final, na endboard, a gente vai passar com o Chuchuco no campo. O Chuchuco tem o efeito que quando o oponente tiver uma carta, o efeito você invoca o Memento do cemitério. E aí depende do que a gente vai fazer, né? A gente passa com a fusão, que popa a carta. A gente tem Memento Fusion setado. O que significa que você pode fazer fusão do turno do oponente. Seja um Drago ou Tapilha. Ou, principalmente, a Guardiã Quimera. Você aí acaba tendo jogada de Link pra fazer. Então, sobra ali uma jogada de Link pra você poder fazer. Que geralmente tende a ser uma IP ou uma Little Knight. Ou se você usa jogada de Fiendsmith. Então, você consegue adaptar também o deck. Como todos os decks, né? Podem usar o Fiendsmith pra poder passar de Caesar. Ou passar de Didier. Mas, é claro, colocando as cartas Fiendsmith no teu main deck. E... É basicamente isso. A gente passa com o Mace na mão também pra tentar interagir. Então, o grande foco do deck é esse. E aí, a gente separa as interações, né? Tem a Trap, que pode negar até 5 vezes. Tirando 1000 de ataque do Chuchuco aqui, né? Mas, ela não vai resolver tantas vezes. Mas, é uma possibilidade. E o deck gira em torno disso. Essa é a nossa handboard. Agora, nós vamos ver essa vertente desse deck. Que eu vi o cara usando o Azamina no deck de Memento. Mas, como vocês podem ver. Ele abriu de 1 for 1. A Spell de Goblin. Enfim, Timpermanis. O Chuchuco. E uma Memento Fusion. Essa é a mão do nosso amigo. Aqui, a vertente de combo. Acho que não deve ser levado em consideração. A gente quer ver o produto final. Acho que otimizações podem ser feitas. Mas, vamos tentar entender do que eu quero falar. Como a gente chega em Azamina. Bom, então. O nosso amigo aqui vai começar a jogada dele, né? Ele não tem starter. Tá? Então, essa mão aqui não faz jogada. Mas, o 1 for 1 vai ajudar a gente. O 1 for 1 dado. Teve um descarte bom. O oponente não tem hand trap. Então, a gente vai jogar solto, né? Beleza. Vai poder trazer um monstro de nível 1 do deck. A gente traz o Mace. O Mace vai dar efeito. Ele tem o efeito de destruir, né? Um Memento que você controla ali. E é pra poder adicionar uma carta Memento do deck pra mão. Geralmente, a nossa jogada de 1 card play. Que envolve passar pelo cavalo. Ou pela bruxa. Ou pelo Dark Blade. Ou pela... Pela Bomb Party. E aí, você chega nesses monstros que eu citei. Lá na frente, o Mace vai acabar pegando a Fusion. Mas, nesse caso. Dá pra você dar a Mace e pegar qualquer um dos starters. Nesse caso, se for special. Você poderia pegar o Blade. Poderia pegar a bruxa. Você poderia pegar o cavalo. Mas, nesse exemplo aqui. Ele vai pegar o cavalo. Beleza, então. Pegou o cavalo. Poderia ser a bruxa direto também. Pra ser o Normal Sumo, né? Mas, ele preferiu fazer desse jeito. Então, o cavalo dá efeito. Se invoca cavalo. Efeito no campo. Destrói. Pra mandar Mementos do deck pro cemitério. Igual ao nível do monstro do momento que você destruiu. Então. Cuja soma do nível do Memento que você mandou pro cemitério. Seja igual ao nível do monstro que você destruiu. Como o cavalo tem nível 5. Ele mandou aqui a ovelha que é nível 3. E o Curible que é nível 2. Beleza, então. O Curible vai dar efeito, né? Se ele é enviado pro cemitério por efeito de Memento. Ele se invoca. E quando ele é invocado. Ele recicla uma carta Memento do cemitério pra mão. Vamos pegar a ovelha. A ovelha tem efeito. Que se um Memento for destruído nesse turno. Ela se invoca da mão. E quando ela é invocada. Ela tem um trigger. De fazer uma fusão de Memento. Então, beleza. Os dois no campo. Que faz o Twin. O Twin, por sua vez. Tem o efeito de destruir, né? O deck de Memento gira em torno disso, né? Você vai destruir um Memento teu. E vai pegar dois Mementos monstros do deck. Com nome diferente, né? Então, destrói ele mesmo. E aí ele vai buscar as cartas, né? Pegou aqui o Morcego. E pegou também uma Bruxinha Rabuda. Beleza. A fusão, quando morre. Ela tem efeito de reviver o Memento. Com nível menor do que o dele. Então, a gente traz de volta a ovelha. Porque tem que ter um bicho no campo. Ok. O Normal Summon não foi dado. Então, o Normal Summon da Bruxa é feito. Até agora. Jogada toda de Memento, né? O Normal Summon da Bruxa é feito. E a Bruxa é o grande pilar dessa jogada. Não é a Gabelstar, né? A Witch. Mas é. Essa Bruxa é essencial pra nossa jogada. Ele deu efeito e pegou um monstro. Esse monstro que ele pegou foi o Goblin. Não faz diferença. Esse Goblin que ele pegou. Até porque ele já tinha Spell que invoca o Goblin no deck. Então, ele nem usa essa carta. E também não usa esse Goblin que ele buscou. Por isso que a jogada poderia certamente ser mais otimizada em algum nível. Mas a gente ignora. Poderia ter pego o Dragão. E o Dragão, ele se invoca tendo três ou mais Mementos no cemitério, né? Então, por aqui já tem uma parada pra otimização. Mas ele pegou esse Goblin e sabe sabe disso por quê. A gente vai continuar a jogada. Porque o objetivo é o produto final. Foi dada aqui a Fusion. Que ele hard draw ela. Ele não buscou, tá? Então, Fusion usou o morcego que ele buscou da mão. Embaralhou dois do cemitério pro deck. E fez aqui a fusão do Titucão. Quando ele entra, ele vai mandar três Mementos do deck pro cemitério ou extra deck, né? Então, ele dá efeito aqui. Joga um dele mesmo. Do extra deck pro cemitério. E joga dois do deck. Jogou aqui o Blade. E jogou também a Trap. Que é um dos produtos finais da nossa Endboard, né? A fusão do cemitério dá efeito se banho. Pra poder buscar o campo, o Memento. Pega aqui o campo. Você vai ativar o campo. E a bruxa vai dar efeito, então. A bruxa vai dar efeito pra invocar alguém do cemitério. E mata a ovelha. Não importa muito quem que você vai invocar. Desde que possa ser invocado pela bruxa. Mas a ovelha vai entregar efeito. E joga mais um nome de Memento do deck pro cemitério. Ou vai entregar também. Vai entregar a ovelha. Vai entregar o morcego. Que o Memento morreu. E vai entregar o campo. Revivendo alguém do cemitério. Então, ele trouxe um alvo errado aqui, tá? Com o campo. Porque o campo traz monstro com nível menor do que o monstro que foi destruído. Ele destruiu a ovelha que é nível 3. Então, ele tinha que invocar alguém do cemitério que tivesse um nível menor que o dele. Foi uma ativação ilegal. Mas, a gente vai continuar mesmo assim, tá? Então, voltou aqui o morcego do cemitério. Pelo próprio efeito. E agora a ovelha vai jogar o nome do deck pro cemitério. E aí ele acabou jogando outra bruxa. Tudo bem. Agora ele tá dando efeito aqui da Fusion. Não faz diferença, tá? Porque, por exemplo, a própria ovelha poderia jogar um nome com nível menor do que alguém que fosse ser destruído agora. Porque agora a Fusion vai destruir alguém no campo. Pra poder buscar uma carta. Então, se ele não tivesse dado esse efeito ilegal, agora ele poderia. Porque a ovelha joga um monstro qualquer aqui. E a Fusion mata o monstro teu. No caso, matou o morcego. E o morcego tem nível 5. Pra poder buscar uma spell trap Memento. Ele pegou o Bone Party. Agora, você trigaria o campo e reviveria o Dark Blade, por exemplo. Se fosse o caso, tá? Então, daria pra consertar. Ok? No cemitério, o morcego morreu. Então, ele recicla a Fusion de volta pra mão. E até agora, tá tudo muito dentro do deck de Memento. Agora é que a gente faz uma parada diferente. Ele tá juntando dois monstros no campo. Dois monstros quaisquer. Pra poder fazer o Proxy Earth Magician. Provavelmente, você já esperava que esse monstro tivesse envolvido. Porque o Proxy, ele tem o efeito de... Uma vez por turno, você pode fazer a fusão de um monstro no teu extra deck. Usando o monstro no teu campo como material. É só esse o efeito dele, tá? Basicamente, é isso que a gente precisa. E aí, a gente vai tentar fazer uma fusão de Azamina. De um jeito que eu nunca tinha visto até então. Eu tentei pensar em uma forma de fazer lá no Quimera. Eu até postei um vídeo pra vocês aqui em cima. Que eu falei que eu tentei encontrar uma forma de tentar fazer a fusão da Azamina. Sem ter que focar muito nas cartas usadas. Na Spell Track. Porque tudo no deck de Quimera é fazer fusão. Com as próprias spells de fazer fusão, inclusive. Mas aqui, a gente vai conseguir. Porque o Proxy Magician tá no campo. Você linka a bruxa pra poder fazer Artemis. O que que tá acontecendo aqui? Artemis é um Spellcaster de luz. E aí você usa um mago de nível 4 ou menor pra poder fazer Artemis. Então, temos um nível 4 de... Temos um Spellcaster de luz. O Proxy Magician agora vai tentar dar efeito. E ele vai fazer uma fusão. Usou dois monstros no campo e boom. Toma aí, Azamina. O que que foi feito? O material de fusão dela é usar um Illusion mais um Light Spellcaster monstro. É uma condição muito específica de conseguir atingir. Não é fácil e tem que forçar um pouco a barra. Mas nem tanto. Porque aqui a gente não forçou tanto. A gente usou um Spellcasterzinho de luz aqui. Vindo do extra deck. Sim. Mas nós fizemos o link 1. Usando a bruxa que viraria algum outro link. Então, se eu limpo a bruxa pra fazer uma IP. Ou se eu linkei pra fazer essa mina. A diferença é pouquíssima. Com a exceção do que eu coloco no meu extra deck. E esse monstro, 100% das vezes que você jogar de Memento, você vai fazer. E ele é um Illusion. Sabe-se lá Deus por quê. Porque o deck de Memento tem os monstros com tipos diferentes. Então você tem Fiend, Spellcaster, Wyrm, como o Chuchuco aqui é, por exemplo. Ele é o Wyrm. Tem Spellcaster, tem aqui um Aqua, tem aqui um Beast, tem aqui um Warrior. Então tem todo tipo. Mas esse cara que veio na penúltima coleção, na penúltima main collection, ele é Illusion. E o fato de ele ser Illusion proporciona com que a gente possa fazer a jogada desse jeito. Porque o Proxima Agência fudiu. Um Light Spellcast, que é Artemis. E um Illusion, que é o Chuchuco Fusão. E aí com isso nós temos aqui a Sylvia. Sem ter que usar Witch, Seeker, Deception ou Sacred. São engrenagens que tem algumas questões em volta dela. Pra você poder encaixar em um deck, né. Via de regra, eu acho, que você precisa dar valor pras cartas que você usa. Então, você pode usar no deck de Yubel. Pode. Você tem um Omni-Negate, você tem alguma forma de jogar bem... É a principal questão, né. Jogar bem pra cima do Foras, por exemplo. Uma vertente diferente que joga bem pra cima do Foras. Joga ok, né. Na verdade, você faz um Omni-Negate e fica com cartas na mão pra poder interagir. E como eu fiz nesse vídeo aqui em cima, eu mostrei pra vocês mais ou menos quais são os decks bons versus o Foras. E dentre eles, eu mostrei como seria uma jogada de Memento. Que jogando de Memento puro, fazendo a tua jogada que você quer fazer. Não toda, porque você tá alocado pelo Foras, né. Mas você consegue fazer a tua jogada inteira, que é muito boa, dando duas drops pro oponente. É muito, é. Mas você faz a tua jogada inteira. É uma jogada muito forte. O que você faz com o teu deck de Memento, fazendo o giro com ele. Então sim, a galera usa. Só que a engrenagem de Deception, ela é pesada, cara. Se o teu deck não tem as ferramentas pra poder chegar lá. O deck de Snake Eye, por exemplo, você usa como complementozinho lá do... Como complemento não, né. O Asamina é muito bom, porque além de fazer isso aqui, no Snake Eye ele é 100% de consistência. Porque você chega na Origina e a Origina pega um fogo 1, que é o que você quer ter no teu deck. Então você baixa o normal som do Snake Eye Ash. Aqui não acontece. Em vários outros decks isso não acontece. Então fica um pouco difícil de encaixar. E a jogada que vem por dentro do Snake Eye é muito vantajosa. Então os menos que você faz na tua jogada, tendo o Deception, tem que tributar a Hand Trap. Acontece toda hora, né. Eu sei que é bonito fazer a jogadinha lá com o mínimo de recurso possível, mas acontece toda hora. Você tem que tributar a Hand Trap, que não tem muito valor. É um Forrest, beleza. Mas tem essas questões. Nem todo deck vai se aproveitar tanto assim dessa parada, porque nem todo deck tem uma jogada tão vantajosa quanto o Snake Eye tem. Então acaba sendo pesado você colocar essa quantidade de cartas pra ter o Asamina. Porque a Amorcega não pega jogada pra você. Apesar da Silvia ser um bom Omni-Negate. Então isso aqui é uma forma de você colocar no teu deck uma engrenagem que não colocou uma carta a mais no teu main deck. E você não fugiu muito da característica do teu como pra poder fazer ela. E um ponto importante pra jogador pobre como somos nós. O Memento, se você tem um Memento, você já tá errado. Porque é um deck muito caro pra o que ele entrega, tá. Mas você gosta do deck. Então beleza, eu te respeito por isso. Mas você pagou lá os seus R$800,00 se você achou um preço legal, vai. E o Memento, beleza. E aí você vai investir agora, mesmo com reprint na Bonanza, na Seeker, no Trio, na Witch e também na Deception. Difícil. Pra jogar de Memento, não vamos fazer isso. Mas você compra uma Super da Silvia. E tá tudo bem, tá. A Silvia é barata. E você faz essa jogada sem ter que desviar muito do teu foco do combo. Enfim, é só pra poder ponderar isso aqui, tá. Enfim, agora a gente prossegue. Embaralha aqui as cartas. E você vai fazer o Chuchuco. Beleza. O combo do amigo aqui, para por aqui. Eu com certeza acho que daria pra fazer outras coisas diferentes, tá. Na End Phase, o campo vai entregar e vai setar a Trap, a Crane e o Burst. Mas ainda assim, ele tem tanta coisa diferente. Tanta coisa diferente. E ele não usou nenhuma dessas cartas. Essa carta, inclusive, ele buscou, né. Ele buscou essa carta aqui. Então, ele passou de Fusion pra fazer Chimera ou fazer Estapilha, alguma coisa assim. Ele passou com Bone Party pra poder invocar alguém do deck. E aí você vai ter o Mace na mão, né. Ele pode buscar o Mace direto ou invocar a Bruxa que pega o Mace. Ou invocar o Blade que descarta pra matar um Spell Trap do cara. É muito versátil o que isso aqui pode fazer. E o Impermanence, que é uma tech que a gente não vai contar. E ele passou com essa coisa aqui. Se ele pega o Dragão aqui no lugar do Goblin, por exemplo. O Dragão poderia estar aqui do lado e aí ele poderia linkar pra fazer um Little Knight. Lembrando que isso foi uma mão muito específica. Ele começou de One for One no Mace. Que não é o padrão do starter de jogada que a gente tem. É só pra mostrar aqui uma mão estranha. Transformar uma mesa nisso aqui. Tendo o Plus da Sylvia, o que é interessante. E esse Proxy não precisa ficar aí. Você pode linkar ele pra fazer um Little Knight. Já que não pode fazer IP com o Link, né. Então, eu achei muito, muito interessante. Aqui o Drayton vai tentar jogar. Ele vai tentar fazer muita coisa. Ele vai tentar quebrar. Mas, basicamente, a proposta aqui é essa. Tem muita coisa que dá pra fazer com essa mesa aqui. Tem muita interação diferente. Assim, mano. Raramente você vai perder um jogo em que isso aqui aconteceu. Tá? Enfim. Eu vou passar pra essa outra tela. Só pra poder mostrar aqui uma coisinha pra vocês. Que aqui tá o esboço de decklist que eu tinha feito pra postar o meu outro vídeo. Que foi o vídeo explicando as cartas novas, né. Da coleção. Que, no caso, basicamente é o Mossego. É isso. O Mossego e as cartas de Goblin. Que é uma vertente maneira que o deck tem. E aí você não precisa mudar nada na tua decklist de main deck. Não precisa colocar os Deceptions. Até porque isso aqui é a engrenagem a mais. Então, coisas que podem tentar te machucar. Como, por exemplo, o Full Oros. Pra você conseguir usar essa engrenagem secundária. Pra você poder usar essa engrenagem secundária que você tá usando. Você vai dar mais uma bocada. Ou então, se você comprou o Deception. Você vai fazer só a Zamina. Por exemplo. Tudo bem que você pode fazer early. A nossa jogada não faz a Zamina early. Ela faz no mid e no mid e no mid combo. O que é muito diferente do Deception. Com Deception e Sacred você faz early. E você protege a tua jogada. Porém, o Nibiru tá bem embaixo no formato. E aí você não se preocupa com Ogre. Tanto com Droll. Então você não é machucado por coisas que não deveriam te machucar. Certo? É um ponto importante. Você só vai acrescentar no teu extra deck. Você vai acrescentar aqui a Sylvia. Vai acrescentar o Proxy Magician. E vai acrescentar a Artemis. Que teve reprint na última bonança. Eu vou ter que tirar uma das cartas aqui. Teve reprint na última bonança. Então ela certamente tá acessível aí. Pra galera ter. Você acrescentou isso? Você tem a engrenagem de a Zamina no teu deck de Memento. E na verdade qualquer deck que tenha Illusion. Pra fazer Spellcaster também. Não é uma condição muito fácil de se atingir. Mas se tiver um Illusion e um Spellcaster. Você transforma um Spellcaster na Artemis. E bom. Tem jogada de a Zamina pra fazer. Desde que passe por dentro do Proxy Magician. E desde que você não desvie muito da tua jogada. Pra poder chegar nisso. É claro que aí você... Esse link que sobra. Como eu disse. Você pode usar Fiendsmith. Porque pode virar Moon. Que pode virar Requin. Que vai te dar o DJ ou o Caesar. O que é muito bom também. Mas é muito ruim versus Fours. E você tem que usar cartas no main deck. Beleza? Que você pode usar só um Engraver. Dá pra usar. Com certeza uma jogada que usa só o Engraver no deck. Pra fazer só o Caesar. É interessante também. E aí você não usa Misa. E aí se você não usa Misa. Você não chega no DJ. Dá pra fazer só o Caesar usando só o Engraver. Dá pra fazer. Você coloca o Engraver aqui no teu main deck. Coloca a Moon. O Requin. O... Sei lá. A Necrokeep. Por exemplo. Você consegue fazer o Caesar. Mas... Enfim. Essa aqui é uma tentativa. Uma amostra. Do que pode ser feito. Eu achei interessante. Eu achei criativo. É... Não acho que alguém vai ganhar um torneio. Papar um torneio. Por causa disso. Obviamente não. É só uma parada interessante. Que eu vi. Nesse mar de coisas desinteressantes. Que eu via vendo no jogo. E isso me animou. Pra fazer um vídeo. Por exemplo. Eu não sei o que você achou. Dá uma olhada no vídeo. De Memento. Caso você não saiba exatamente. O que as cartas fazem. Ficou meio perdido aqui. Mas dá uma olhada. Que você vai entender. Que é legal. É... E as cartas. Dão uma dinamização. O deck é muito legal. Muito interessante. Tem um cara. Que eu vi jogando no DB. Que é o KD35. Que ele vem jogando muito de Ritual Beast. Ele joga muito bem. Ele parou de jogar de Ritual Beast. E vem jogando constantemente de Memento. Usando uma vertente de Goblin. No deck. Certamente ele diminui um pouco. A vertente de Memento. E usa um pouco. Mais das cartas de Goblin. O básico do básico. E aí você consegue fazer o Gabonga. Que dinamiza a forma de você jogar. E de você interagir. E você startar. Jogada. E o Goblin. Busca o Memento Goblin. E o Memento Goblin. Faz jogada. No deck de Memento. Também. Com uma carta. Então. É uma vertente que dá pra fazer. Pra não encher muito o saco de vocês. Falando tanto de Memento. Que é um deck irrelevante. Eu não vou falar nada sobre isso agora. Mas se você tem interesse. Deixa nos comentários. E tem esse vídeo aqui. No canal de jogos comentados. Que você pode ver o deck dele em ação. Beleza? Mas é isso meus amigos. Valeu. Falou. E até mais.